Eu sempre mexi nas minhas bicicletas, né, e na medida que a gente vai se aprofundando de uma forma amadora, acaba gerando a necessidade de você se especializar. Eu, pelo menos, me cobrava, eu quero saber, será que eu tô fazendo correto? Será que eu tô fazendo da maneira certa, ferramental, correto? Desde a primeira bicicleta eu sempre mexi. Gosto de mexer, gosto da mecânica, né, mas como hobby, nunca ganhei dinheiro com isso. Pelo contrário, só gastei dinheiro com isso. O número de bicicletas vai crescendo, quem tem uma não tem nenhuma, então você vai comprando a segunda, vai comprando a Hold, vai comprando a Full Suspense. Então o número de bicicletas cresceu lá na minha casa e a necessidade de se especializar em cada estilo de bicicleta que eu tenho se tornou presente. Devido ao fato de eu estar fazendo investimento nas ferramentas, procurar a internet, aprender um pouco melhor, né, quando eu vi tinha um monte de coisa e o pessoal falou, ah, por que você não abre a oficina? Por que você não abre a oficina? Aí eu acabei decidindo, vou fazer isso virar agora uma fonte de renda, não só uma fonte de gastos. Eu gostei muito, me surpreendeu, né, eu realmente não tinha uma noção do que viria pela frente. Gostei muito da estrutura, gostei muito do conhecimento dos professores, né, a estrutura física que a gente tem de bancada, de cavaletes, a gente tem tudo à disposição e que me deu mais uma certeza de ter escolhido a escola certa, entende? Falei, já que eu vou trabalhar no ambiente, via as ferramentas, aquela ferramenta que a gente sempre idealiza em ter, e fiquei muito satisfeito com isso, muito satisfeito com a minha escolha e muito satisfeito com as minhas aulas. Eu saio daqui agora com alívio, né, aquela sensação de dever cumprido, e ao mesmo tempo eu saio também com a sensação de que eu devo continuar estudando mais. Aprendizado eterno, a gente tem que gostar do banco da escola. A bike faz parte da minha vida, isso já, eu não tenho dúvida. Eu acho que é um caminho que não volto mais atrás disso, né, não vou me livrar mais da bicicleta, nem quero. Eu quero me aprofundar, eu quero que essa paixão pelas duas rodas, pela bike, aumente cada vez mais. É a paixão pela mecânica também, algo que vai crescer junto. E vamos ver agora como vai ser a recepção, né, quando a mecânica, quando a oficina estiver aberta, estiver funcionando. Eu acho que a satisfação de você ter um cliente bem atendido, né, ele te indicando, isso aí não... O dinheiro é bom, mas eu acho que esse retorno vai ser o que vai me motivar mais a continuar caminhando nessa trilha nova.